E aí E aí Indo na direção do inimigo E aí E aí E agora sim E aí 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 Ah, filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe. Só sobrou você, resolve o ar. Arra de pauzinho, desgraçado. Tá até divertido com esse porretinho aqui dentro. Eu sei que eu tava caindo na gameplay desse cara, mas não tenho escolha. Ele tá me olhando aqui no rádio, tava me assistindo. Ah, não, você que tava me assistindo, porra, não é o cara não. Tá lotado aqui em cima, tá lotado. Tô ficando. Tô ficando. Tô ficando. Porra, porra, eu não vou um palo ou não. Vou pegar... Será que eu ganho? Eu tomo no cu... Acho que eu tomo no cu... Se o gasto puxar para o lado da caixa eu te compro Tem o ar chegando, zona segura realocada O círculo está se fechando! Tô sem mais dança. Eu tenho ideia. Meu caralho é do time dele. Eu vou mandar! O cara vai jogar pistola. Os caras vão chegar demais, cara. Eu sou totalmente contra esse bastão. Antes que deixe claro, eu sou totalmente contra. O que teve na mão é esse. Esse cara campeão na nossa caixa. Nós em duo. Os maluco saem do nosso cinema. Eu ia te comprar ainda, bicho. Quase deu tempo. F*** o cara agachado, cara. O cara que tivesse de pé de me matava. Ele tá tanto medo agachado, velho. Deixou o amigo dele na mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.